Ficar bonita, toda mulher quer. Mas a busca exagerada pela beleza tem assustado. Numa época em que muitas aplicações e preenchimentos estão sendo feitos sem medida, aqueles velhos e bons procedimentos ganham atenção novamente. Massagem modeladora, radiofrequência, corrente russa, ultrassom, são alguns dos queridinhos da Karine. Ela é biomédica e especialista em estética. E grávida de oito meses, prova que uma simples drenagem tem sim um ótimo efeito. E por falar em desinchar, esse barrigão aqui enorme de oito meses, só que não tem nenhum inchaço, gente. Que doutora linda! Nada de inchaço. Conta pra gente qual que é o segredo. É, antes de engravidar eu fiz muitos tratamentos em mim, então eu sempre faço e eu engravidei muito magrinha, bem sem retenção. Aí eu continuo fazendo aqui na clínica agora, a única coisa que grávida pode fazer é a limpeza de pele, drenagem e massagem nas pernas. Então eu continuo fazendo essas drenagens, porque eu vou desinchando muito. Chega no final do dia, como eu tô trabalhando ainda consigo com oito meses, chega no final do dia os pezinhos estão doendo. Então aí a gente já vai fazendo a drenagem, já vai desinchando. A Iula também é dessa turma de quanto mais natural, melhor. Queria dar um up no rosto, mas nada de aplicação. A saída foi estimular o colágeno com uma radiofrequência. Ao longo prazo isso me dá um benefício melhor. Porque fica aplicando muita coisa no rosto. Isso, e eu acho que fica mais natural também. As gordurinhas localizadas também são eliminadas, sem agulha ou corte. E esse tanto de fio, todos esses equipamentos em cima da maca, tudo isso faz parte desse equipamento aqui, ó. Essa maquininha que segundo a doutora faz milagre. Quem aí não sonha em ter aqueles músculos tonificados, sem fazer muito esforço na academia? Eu sou dessa turma, preciso confessar. Doutora, esse equipamento aqui faz a função de tonificar os músculos? É como se fosse um equipamento de musculação, sem ter que fazer força? É, praticamente, né? Então assim, essa máquina não substitui os treinos, lógico. Mas fazendo intercalados, o resultado é ótimo. Porque aumenta a tonificação muscular, enrijece. Então a pessoa sai daqui como se tivesse treinado mesmo, com dor muscular. Enquanto o Sidney mostra ali o movimento do músculo, eu quero saber da Cláudia aí. Dói ou não dói? Não, super tranquilo. E você percebe que realmente funciona? Eu acredito que sim, né? Porque rigidez é o que a gente faz na academia, né? Mas aqui sem esforço nenhum, né? É, bem melhor. Ou seja, tá ficando com o músculo tonificado enquanto relaxa, enquanto descansa. Exatamente. Dá pra tirar um cochilo também ou não? Ali atrapalha? Não, atrapalha um pouquinho. Porque acaba que tá tonificando, você tá sentindo, né? Depois dá aquela dorzinha também, aquela dorzinha muscular, que eu brinco que é a única dor que dá prazer de sentir, né? Verdade, dá sim, um pouquinho. Impressionante. Ó, olha aqui, o músculo chega e levanta. Exatamente. E é isso aqui que acontece mesmo, é igual a academia. Você faz o exercício, você dá a pausa pro músculo descansar, né? Pra ele se recuperar, pra vir de novo. Então é a mesma coisa, ó, funciona da mesma forma. Pode fazer no corpo inteiro? Pode, panturrilha, interno de coxa, posterior, bumbum é o mais procurado. Abdomen inferior superior, braço, tudo. É claro que o botox, os preenchimentos e até as plásticas continuam sendo grandes aliados da beleza, quando feitos com cautela e por um bom profissional. Mas se eles puderem ser substituídos por métodos mais tranquilos e, consequentemente, baratos, melhor.